A depressão pós-parto atinge mulheres de todas as classes e, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença pouco tratada. A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que prevê implantação de diagnóstico e tratamento da doença na rede pública de saúde do Rio. Eu me senti um monstro. Eu não conseguia mais ter convido com o meu filho mais velho, que teve que ser mandado para a casa da minha avó. Eu não conseguia mais ter relações com o meu marido. Eu me sentia sozinha, eu sentia dores pelo meu corpo todo. Eu não suportava o choro do meu bebê, a ponto de, muitas das vezes, querer matar a criança. O desabafo é de uma mãe de dois filhos que teve depressão pós-parto. Eu tive que lutar contra mim mesma e contra as pessoas que achavam que era besteira o que estava acontecendo e que achavam que eu podia controlar isso tudo. Uma em cada cinco mulheres sofre de depressão pós-parto, segundo a Organização Mundial de Saúde. Guilherme é psiquiatra e diz que a doença é comum e que é preciso cuidar da saúde mental das mulheres. Os quadros de depressão pós-parto, depressão puerperal, eles acometem 10 a 15% de todas as mulheres que gestaram e que tiveram o seu parto. É muita gente, se a gente for pensar nesse espectro tão grande de pessoas. A principal forma de se dar um diagnóstico é a observação. A observação do obstetra, a observação atenta da família, do marido, de todas as pessoas que estão em torno dela. De forma silenciosa. É assim que a depressão pós-parto pode chegar. Por isso, tem que ficar atento às mudanças de comportamento. No caso da depressão pós-parto, da tristeza intensa, do desânimo, da falta ou excesso de apetite, da perda de interesse pelas coisas, sejam profissionais, o próprio bebê, sexo, alimentação. A Câmara do Rio aprovou uma lei de autoria da vereadora Verônica Costa e outros vereadores que criam o programa contínuo de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na Rede Pública Municipal de Saúde. Depressão pós-parto não significa deixar de amar os filhos. Roberta ama o Paulo e o Leonardo e toda a família aprendeu a lidar com a doença. Porque mesmo que eu tivesse sentimentos ruins dentro de mim, eu amava meus filhos. Eu acho muito importante a ajuda e o apoio da família, a ajuda dos médicos, né?